Vem! Calma! Eu me errei Ah, amor! O que fazia comigo? Vai! Vem logo! Eu venho a tocar Não, viva! Aparecida a ferramenta Vai continuar o meu Preciona Não, eu tenho que ver você aqui Vai! Vai! Segura! Vai! Ai, engraçada! Vai! 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 Abre os braços! Não, eu estou voando! Não, eu estou voando! Não, eu estou voando! Nunca voaram isso comigo! Nunca voaram isso comigo! Ai, que tanto! Eu estou voando! Inves! Inves! Nossa Senhora! Não, eu estou voando! Não, eu estou voando! Eu estou voando! Não, eu estou voando! Vai! Não, eu estou voando! Não, eu estou voando! É um creme! Abre uma mão! Abre uma mão! Abre a mão! A sensibilidade do cicatricurto! Eu vejo muito! Eu vejo muito! Ai, eu vou... Como não foi que eu fiz agora? Assim é! Vai! Vai! Levanta as mãos! Levanta no cerco! Levanta mais, não vai voar! Ai, que jovem! Cor de criança! Levanta. Vai! Uuh! Hum, cansei! Nossa! Nossa, nossa.